Neste vídeo você verá os 5 problemas mais comuns que causam fezes com muco e quando você precisa se preocupar com esse sintoma. Falaremos sobre os sinais graves e os sinais menos preocupantes. Este é um vídeo informativo de caráter educacional e não pode substituir uma consulta médica ou servir como recomendação para qualquer plano de tratamento. Se você perceber um pouco de muco no seu corpo, não se preocupe. Na maioria das vezes é uma condição normal, mas pode indicar um problema quando o muco vem associado a um ou mais dos sintomas, como tem expelido grande quantidade de muco nas fezes, isso tem acontecido com frequência. Além do muco, há também sangue nas fezes. As fezes têm saído moles, esfarelando ou líquidas do tipo diarreia. Se sente dor de barriga ou cólicas abdominais. Existem uma grande quantidade de problemas digestivos que resultam em muco nas fezes. O mais comum é a intoxicação magnetar, que costuma desaparecer em um ou dois dias com os cuidados adequados. Mas há outras possíveis doenças que resultam em fezes com muco. A síndrome do intestino irritável causa uma inflamação da mucosa intestinal que aumenta a quantidade de muco nas fezes. Os sintomas mais comuns no intestino irritável são diarreias por longos períodos, excesso de gases, barriga inxada, diarreia alternada com prisão de ventre e urgência em defecar. A apolite inserativa é uma alteração intestinal que provoca a presença de úlceras no intestino e a inflamação constante da mucosa. Os sintomas mais comuns são pedes com sangue e muito muco, diarreia e dor na barriga. As intolerâncias e alergias alimentares causam inflamação das paredes do intestino quando o alimento chega ao intestino, gerando um aumento na produção de muco que é eliminado nas fezes. Normalmente é intolerância à lactose ou glúten, causando sintomas como inchaço da barriga e diarreia, manchas vermelhas na pele e excesso de gases. A gastroenterite é uma causa muito comum de muco nas fezes. A gastroenterite surge quando algum tipo de micro-organismo, como uma bactéria ou um vírus, consegue infectar o estômago e os intestinos. A infecção causa sintomas como excesso de muco nas fezes, náuseas intensas, diarreia e vômitos, perda de apetite e dor na barriga. A proctite é uma inflamação da parte inferior do intestino grosso, conhecida como reto. Pessoas com sistema imunológico que está debilitado também estão em maior risco de desenvolver proctite. Os principais sintomas são dor ao se fazer força para defecar, hemorragia sem dor e eliminação de muco nas fezes. Esperamos que nosso vídeo mostrando as 5 causas mais comuns para muco nas fezes tenha sido útil. E se você tem alguma dúvida, deixe um comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Veja nossa sugestão de vídeos relacionados a esse assunto ou acesse nossa playlist sobre saúde e bem-estar.